O primeiro passo nós vamos trabalhar o domínio no mola, vamos fazer ele da base de cabeça. Agora em câmera lenta nós vamos ver alguns detalhes. Você pode fazer a base de cabeça com a perna encolhida, depois você coloca a nuca no chão, rola para as costas e joga o mola. É importante pegar esse movimento. Agora no passo 2 vamos acrescentar a bananeira antes do passo anterior. Então olha aí em câmera lenta, fiz a bananeira, não precisa parar muito tempo, desce com a perna esticada, joga para a nuca, rola para as costas e joga o mola. Isso aí vai lhe dar um pouco mais de força e equilíbrio. Agora no passo 3 vamos tirar a parte que colocamos a cabeça no chão e vamos fazer direto. Fez a bananeira esticada, daí você já desce direto para a nuca e da nuca você joga o mola. Isso aí é um pouquinho mais difícil, mas é importante o movimento final. Agora no passo 4, depois de dominar o passo anterior, vamos fazer uma bananeira pulando e caindo mola. Isso aí é um pouquinho mais difícil. Você vai dar um chute para trás, pulou, coloca as duas mãos no chão e já cai na bananeira encolhendo direto para o mola. Isso vai ensinar a amortecer a queda. Agora no passo 5, nós vamos trabalhar o bandado, que é o início do movimento. Aí como vocês podem ver, eu entro com a perna, chuto com a outra, pulo, boto a mesma perna no chão e só levanto a perna. Isso aí é só para você entender o princípio do início do bandado. No passo 6, nós já vamos fazer o bandado e botar a mão no chão antes do pé. No passo anterior, nós colocamos o pé só para pegar uma ideia. Então ali, chutou, colocou as duas mãos no chão e cai com os dois pés juntos. Não precisa ser alto, só precisa cair com as mãos primeiro. Agora vamos trabalhar um pouco mais a força para conseguir chegar mais em pé e parar na bananeira. Não precisa parar muito tempo, mas é necessário que você consiga terminar ele reto. Juntou os pés e depois desce. Você precisa chutar com um pouco mais de força e botar as mãos mais para perto. Agora por fim, vamos fazer o movimento final. Vamos jogar o bandado igual o passo anterior e já cair direto no mola. Bandou, coloca as mãos mais perto e ali você cai direto no mola já jogando para frente. Esse aí é o mola baixo, mas se você quiser, você pode terminar com o mola mais alto também fica legal. Você cai mais em pé. Ambos são bonitos e ambos são os movimentos certos. Depende mais do seu grau de domínio corporal. Esse segundo eu acho mais bonito. Obrigado. 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 Obrigado.